Produtores rurais da comunidade Nova Aparecida de Majóis de Doro participam do programa Negócio Certo Rural. Fruto da parceria entre o Senar, o SEBRAE e as prefeituras municipais, o programa incentiva a geração de renda da região por meio da qualificação do produtor rural. Nós temos capacitado muito e está aí a importância de mostrar a eles de que forma eles têm que gerir o seu negócio. Porque é importante eles aprenderem também como gerir, porque uma das maiores dificuldades é essa. Às vezes eles desenvolvem uma atividade, mas tem dificuldade de administrar, de saber se está dando lucro, se está dando prejuízo. A principal fonte de renda da região é a pecuária de leite e a agricultura. É um pessoal que se preocupou em produzir uma variedade até grande, eu acredito. Eles produzem artesanato, produzem frango de corte caipira, a galinha poedeira para produção de ovos e fazem bolo, que é a principal atividade, pelo que a gente percebeu até agora. E é uma turma que tem muita vontade, participa bastante, tem muita vontade de aproveitar o máximo do curso. A minha atividade vem da agricultura familiar, que eu sou criador de frango já há uns três anos e trabalho assim, vendendo outros itens aí, o pessoal da comunidade. Mas uma boa parte da minha renda é da agricultura familiar. Para os alunos, o programa tem impacto direto na renda e na forma de produção da família. É como você pode trabalhar dentro da sua propriedade mesmo e dali você tirar o seu sustento. É a economia que gira. Esse frango é vendido na merenda escolar, é vendido aqui nas feiras livres, é uma moeda que circula dentro da cidade. É isso que a gente quer, que esse dinheiro entre e gire na farmácia, na cabeleireira, no mercadinho. É assim que gira a economia. Depois do curso, os alunos abrem o horizonte para novos objetivos. Queremos abrir a fábrica, já conversei aqui com a Jeane e ela já me deu algumas dicas hoje, buscar algumas situações, conversar com o secretário de agricultura e nós estamos aí, em busca.